Por isso que as patinhas são de cachorro e não de coelho O coelho subiu na porta Por isso que ele anda pulando E pendurou o coelhinho lá na porta O ovo O ovo O coelho pendurou o ovo Agora pergunta Quantos anos tem o ser Que chega em casa E vê patinha no chão E tem que procurar O ovo 30 anos Quase 30 Não tem 30 O ser chega em casa E tem que procurar o ovo Acha que isso aqui é a porta de um quarto de criança? Não Olha o tamanho das crianças Que tem que procurar o ovo Quando chega em casa Não tem que procurar o ovo Obrigado.